Olha só, não sei se você sabe, mas atualmente eu tô me considerando um dos melhores influenciadores do Brasil. Quer dizer, é o que diz aqui no iBest. A maior premiação da internet no Brasil, pessoal, que dá prêmios para os melhores influenciadores e sim, eu tô participando. Como assim, né? No último vídeo eu falei pra você sobre isso e eu tava na posição número 26. Agora quando eu tô gravando esse vídeo aqui, pessoal, eu já fui parar na posição 19. E eu ainda preciso muito da ajuda de vocês. Eu fiquei sabendo disso tudo meio atrasado, sabe? E só os primeiros 20 influenciadores mais votados vão ser selecionados pra próxima fase. O problema é que umas 13 pessoas já foram. Eu preciso muito ficar nos primeiros da lista, pessoal, pra ir pra outra fase. Eu não sei se eu vou conseguir, tá ligado? Mas a gente tem que tentar. Então, por favor, link no comentário fixado e também na descrição. Cara, que tu vai lá e pode votar em mim. E se tu já votou em mim outro dia, pode ficar tranquilo. Porque todo dia tu pode votar de novo. Ah, e tu pode usar mais em uma conta também. Mas não fui eu que falei isso, tá bom? E seguinte, pessoal, eu já fiz alguns vídeos aqui no canal sobre o Nilson e o Isaías Papinho. Ou seja, o vovô do slime. E a maioria dos vídeos que eu fiz, assim, não era algo exatamente positivo. Ou ele tava precisando de algum tipo de ajuda, sabe? Ou a internet tava atacando ele. E eu fiquei bem chateado mesmo, é sério. Que, assim, várias pessoas vieram comentar no meu canal falando pra eu falar sobre o vovô do slime de novo. Que ele tava sendo ameaçado e atacado. A ponto de, literalmente, o cara querer parar com o canal dele. Eu não entendi nada, eu fui lá ver o vídeo dele e sim. Pois é, mano, a internet fez mais uma vítima. Tem uma grande chance, sabe, do vovô do slime que foi conhecido por fazer uma coisa feliz. Meio que realizar um desejo dele e uma vontade de fazer uma slime. Tem uma grande chance agora dele ter sido expulso da internet. Por conta de pessoas maldosas, sabe? Talvez ele nunca mais faça vídeos. Pra te ver, né, que doideira a diferença. E essas pessoas maldosas, mano, que eu falei, eu acho que realmente estavam ameaçando ele muito, tá ligado? Não só, tipo, fazendo comentários na internet. Mas sim, realmente ameaçando. E vou falar pra vocês, mano, que isso aí acontece com vários youtubers e pessoas. É meio complicado, então vamos falar sobre isso. Mas antes da gente entrar nesse assunto, pessoal, eu tenho que mostrar aqui a patrocinadora do canal. Que, no caso, vocês já sabem que é a Blaze. Lembrando que a Blaze é só pra maiores idades, tá bom? Porque lida com dinheiro e também com jogos. E já falando em jogos, inclusive, eles lançaram um novo. Olha essa novidade aqui, pessoal, chamada Limbo. Antes de eu mostrar ali pra vocês, aqui dentro da Blaze também tem vários outros jogos originais. Como Crash e Double Minus Dice. Eles também lançaram um outro recentemente, que é o Plinko. Mas a novidade da vez realmente é o Limbo, então bora jogar ele. Eu acho ele um pouquinho parecido com o Crash, mas no caso é um foguetinho. Tu coloca a tua porcentagem de ganhar aqui. Ou o quanto que tu quer no multiplicador. Nesse jogo a gente também pode fazer umas loucuras, como, por exemplo, o cara botar multiplicador mais de 20. E se o foguete realmente subir no mais de 20, tu vai multiplicar, mano, por tudo isso. Eu fiz uma jogada mais cedo que eu botei no 26 vezes. E fiquei jogando um monte de foguete de 100 reais. Até que depois de um tempo o cara realmente caiu acima do 26. O lucro foi super legal, hein, pessoal? Entretanto, é aquilo. Eu poderia estar perdendo meu dinheiro porque é um jogo. Não é investimento, é diversão, tá bom, pessoal? Pra jogar, tu tem que depositar e tem esse monte de opções aqui. E carta de crédito e piques entra na hora, tá bom, sem erro. E usando meu código UTOPIA, que no caso é o melhor código do planeta. Tu ganha vários benefícios, então não se esquece. É diversão e quando tu for se divertir, é Blaze com o código UTOPIA. Esse slogan ficou bom, hein? Ódio na internet é algo que realmente aparece muito. E a gente sabe os motivos, né? É muito fácil na frente de um teclado ou no celular digitar coisas pra outras pessoas. E eu falo que é fácil não só porque a pessoa vai ficar meio que impune, assim, por falar qualquer coisa. Mas é fácil porque a pessoa cria coragem, assim, por também não saber o que acontece com a outra pessoa, sabe? É que tá levando hate. Eu vou dar um exemplo que aconteceu com um amigo meu, na verdade. Que o sonho dele é ser músico. Ele tá começando essa caminhada, sabe? E ele faz tudo sozinho, mano. Literalmente, assim, do instrumental, letra, vocal, clipe. Tudo sozinho. E pra quem tá começando do zero absoluto, sabe? É muito difícil. Ainda mais pra quem tá aprendendo tudo sozinho. Só que quando esse meu amigo publica as músicas dele aqui no YouTube, sempre aparece uma pessoa, sabe? Que vai criticar horrores. Sem ter empatia nenhuma. Ah, tal momento tá desafinado, mano. Então é um lixo, sei lá o quê. Na vida real, nunca seria desse jeito, sabe? As pessoas geralmente entendem que tem processos de melhoria. E na internet, muitas vezes, é diferente. É totalmente de graça. Parece que não consideram as coisas, sabe? Não consideram que o cara é um criador independente, por exemplo, que faz tudo sozinho. E que tá tudo bem também não ser perfeito. Mas isso eu chamo realmente do primeiro estágio, assim, do hate na internet. É tipo, bem-vindo. O segundo estágio do hate é um pouquinho mais pesado. E o vovô do slime também já passou, que no caso é quando inventam mentiras sobre ti. Há um bom tempo atrás, quando ele tava começando a bombar na internet, começaram a inventar um monte de histórias mentirosas sobre ele e sabe, sei lá, o motivo. Por que que a internet decide simplesmente inventar um monte de histórias sobre outra pessoa? E postar num Twitter da vida assim pra ganhar alguns likes? Destruir uma reputação pra ter algum engajamento numa rede social, mano. Que doideira. Tipo, nem é monetizado. Nem dá pra falar que é por dinheiro, tá ligado? Mas também tem o terceiro estágio do ódio na internet. Que no caso, que é por conta da internet, mano, ser ameaçado assim de forma literal. Imagina só a situação, tu tem mais de 75 anos. Aposentado, mano, e tranquilão. E decide começar a criar um conteúdo no YouTube. Porque vê que geral tá fazendo, sabe que tá se divertindo. E quem sabe tu pode se divertir um pouco também. Depois de um tempo, tu vira conhecido. E literalmente agora tem pessoas te ameaçando, mano, pra te deletar teus vídeos. Senão a pessoa vai até mesmo te encontrar e sei lá mais o que. O Nilson sabe e não especificou muito bem. Não deu muitos detalhes, porque realmente parece um negócio meio sério que tá incomodando ele. Ou que talvez ele não quer mais se incomodar. Atualmente ele tá parecendo totalmente descontente com o canal. E eu sei que não é com o canal em si, sabe. Com as pessoas que acompanham ele, é claro. Mas o que eu acho que causa esse descontentamento. Essa quase raiva assim que ele tem, sabe, de querer largar tudo. É realmente essa situação. Existe algo pessoal chamado toxin. Que é basicamente quando as pessoas pegam os teus dados assim e começam a te perseguir. E ameaçando, até mesmo ligando pro teu telefone. Ou pros teus parentes. Pra te amedrontar, sabe. Não vou mais usar celular. Meu celular vai ficar desligado. Vai continuar desligado. Pra não ter problema aí. Que a pessoa tá ligando, né. Então, eu quero sossego. Vou cuidar da minha saúde, que é o mais importante. Já tô cuidando. E é isso aí, gente. Minha saúde em primeiro lugar. Não quero mais saber. Não sou mais youtuber. O Nelson falou sobre o telefone dele tocando. E eu acho que talvez estavam incomodando ele realmente de verdade, sabe. Indo atrás mesmo. E é por conta disso que ele apagou alguns vídeos lá no canal dele. Eu não sei se realmente o caso é tão pesado quanto eu tô falando. E realmente uma perseguição de estar ligando pro telefone dele. Incomodando a família e tudo mais. Mas eu acredito que pode ser, sabe. Pra chegar nesse nível de estresse. E os vídeos que ele apagou, pessoal. Eu acho que algumas pessoas participaram. E essas pessoas ficaram tristes, sabe. Porque o Nilson apagou. E isso magoou ainda mais o Nilson. Tem uma coisa que ele falou, pessoal. Que eu queria mostrar pra vocês. Que eu acho que é super importante também. Tem muita gente aí que é meus amigos, minhas amigas. Mas nunca comentou nos meus vídeos. Não sei porquê. Nunca tive um comentário sequer dessas pessoas que... Que eu amo. Sabe, eu acho que isso pode ser bem interessante. Porque às vezes muitas pessoas assistem os nossos vídeos e até mesmo gostam bastante da gente. Mas a gente não tem como ter noção. Porque elas não comentam ou não são tão ativas assim. E vocês podem ter certeza que tem muita criança que assistiu o Nilson. Que nem sequer, sei lá, mano. Tinha conta no YouTube. Que ficava só vendo na TV. E como essas pessoas não comentavam muito. Às vezes ele devia ler alguns comentários meio maldosos ali no meio, sabe. Isso deve ser meio difícil. Porque quando a gente é mais jovem e tal. Cara, a gente entende porque as pessoas estão comentando de forma maldosas. Porque, sei lá, mano. Faz parte da internet. Mas pra uma pessoa mais velha que não tá acostumada, sabe. Que só tá acostumada com a vida real. É diferente. E deve doer. Uma coisa que me doeu um pouco falando em dor, né. É que esse vídeo que ele fez agora, a gente tá com muitos comentários. E antigamente ele dava a mei em literalmente cada um. Mas parece que ele realmente largou a internet pelo menos um tempo. E por enquanto ele nem viu o apoio que ele recebeu. Eu acho que ele vai ficar feliz quando vê, né. Mas sinceramente, gente. Eu acho que isso aí é uma coisa boa. Que no fim vai ser bom pro Nilson. A sanidade mental dele, mano. Vale mais do que qualquer coisa. E ele ficar distante da internet. Eu acho que vai ser melhor mesmo. Pode ser que até mesmo melhore a saúde física dele. E de repente, se ele se sentir melhor depois. Ele pode voltar a produzir. Nem toda coisa ruim vem realmente pra ser ruim no final das contas. Pelo menos, eu nesse caso quero pensar assim, sabe. E se vocês ainda não votarem em mim no iBest, pessoal. Vai lá e vota. É o teu jeito de falar que tu gosta pelo menos 1% de mim ou do meu conteúdo. Porque realmente seria muito legal passar pra outra fase, mano. Imagina. Venha uma plaquinha daquelas, mano. Ficaria louco. Tomara mesmo que a gente consiga. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Eu desejo realmente muita paz e tranquilidade, mano, pro Nilson. Espero que ele fique bem e que tudo fique bem. Enfim, tchau.